Música Yey! Vídeo novo no ar! Um vídeo que eu nunca achei que eu ia gravar. Primeiro, porque eu nunca achei que eu fosse ser loira. Max, você achava que eu ia ser loira um dia? Um dia eu achava. Jura? Cara, sim. Você sabia que esse dia ia chegar? Sabia. Bom, eu não. Então hoje a gente vai aproveitar que os vídeos de Salon Line estão de volta aqui no canal. A gente viveu um periodozinho aí em que não houveram conteúdos específicos de Salon Line aqui. E a gente vai aproveitar essa volta, esse retorno dos vídeos, pra falar sobre colorimetria de cabelo. Não sei, quando eu me falo isso eu me sinto tão cientista. Oi? Tudo bom? Hoje eu vou falar sobre colorimetria de cabelos. Eu já tô me imaginando no laboratório. Eu estou de avental branco, estou cheia de tubos de ensaio, microscópios. Mas é que cor é mais física do que química. Max, se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. Você tá mais pra, tipo, Isaac Newton do que um cientista de laboratório. Isso porque, sim, minha gente, quem criou o círculo cromático foi ninguém mais, ninguém menos do que o Isaac Newton. Que era o quê? Um físico. Então, é que química e física pra mim? Não sei, não sei, não sei. Bom, Isaac, que tinha seus cabelos coloridos, né, cores fantasias, azul. Isaac Newton teve o cabelo, de repente, vermelho, rosa. Isaac Newton criou o círculo cromático porque ele queria entender como que ele mudava as cores fantasia do cabelo dele. Não é a história real, mas poderia ser. Ia ser muito melhor. Mas, enfim, Isaac Newton criou o círculo cromático que é, vejam só, o que a gente usa até hoje pra explicar por que Salon Line tem um produto roxo. Um, Carol? Não, não, não. Salon Line não tem só uma máscara roxa. Salon Line tem um shampoo roxo. Tá, aí não é só isso. Salon Line também tem um condicionador, matizador. Pera. Vocês entenderam? É roxo, entendeu? É tudo roxo. E aí, eu sempre vi amigas loiras, minha mãe, que já foi loira em algum momento da vida, usando produto roxo no cabelo e ficava indignada. Até que eu... Mudei. E me foi dito que para tirar o amarelado do meu cabelo e usar o produto roxo, eu falei, como assim? Eu não vou... Gente, não faz o menor sentido isso pra mim, no meu cérebro. Como é que o negócio dessa cor vai fazer que o amarelado do meu cabelo saia e não que este fio, que é claro, fique roxo? Aí vem o quê? A física, pessoal. Aí... Inclusive, eu entendo que essa dúvida, esse estranhamento, não é só meu. Sempre que eu posto o meu cabelo em qualquer foto no mundo, sério, qualquer uma, tá? Alguém me pergunta, como você faz pro seu cabelo não amarelar? Aí, eu posto que eu tô usando matizador e as pessoas falam, como funciona? Você deixa quanto tempo no cabelo? Mas não fica roxo? Não vai ficar azul? Pode passar o shampoo e o condicionador? Juro, é assim. Aí, se não bastasse, eu tenho uma amiga... Eu nem sei dizer qual que é a cor do cabelo da Mari, porque a cada semana ela está com um cabelo de cores diferentes. E aí, às vezes, eu vejo ela fazendo em casa, na casa dela lá, uma mistura muito louca pra conseguir mudar do cabelo verde para o cabelo azul e depois do azul pro roxo. E aí, de repente, ela tá com o cabelo rosa e aí virou laranja. E aí, como que faz isso? Então, aqui ao meu lado... É deste lado ou deste lado, Mac? Deste lado, temos o círculo cromático. Isso é a base de todo o rolê pra entender como é que o cabelo platinado fica desamarelado com um produto roxo e como trocar cores fantasias de um cabelo. Então, olha, são 12 cores, tá vendo? Aí, a gente pode usar aquela regrinha das cores primárias, secundárias e terciárias. É, as primárias, que é vermelho, amarelo, azul. Aí, depois, expande, né? Vai verde, que é a misturinha. Enfim, né? Que a gente aprende na escola. Mas, bom, são 12 tons, que vocês estão vendo aí. As cores que estão uma ao lado da outra são as cores mais próximas. Isso quer dizer, se a gente aplicar isso num cabelo fantasia, se você tiver com o cabelo verde, vai ser muito mais fácil você mudar para o tom azul do que para o tom rosa. Quer dizer que vai pegar melhor a cor, vai funcionar melhor do mesmo jeito que se você tiver com o cabelo laranja, vai ser mais fácil chegar no vermelho do que no azul. Quanto mais próxima a cor tiver, mais fácil aquela cor vai pegar no seu cabelo após ter sido usado, entendeu? Entendeu, né? Beleza. Isso é completamente o oposto com os tons que estão opostos. Então, por exemplo, qual que é o tom que está oposto do amarelo? O roxo, o azul. Tons opostos se neutralizam. Isso quer dizer que o tom roxo, azul, né? Azulado, neutraliza os tons amarelos. Assim como o verde neutraliza tons rosa, porque eles são opostos. E assim é, entende o que eu quero dizer? Isso, inclusive, funciona não só para cabelo, mas para qualquer coisa. Círculo cromático, os arquitetos usam em decoração, usam na mistura de tintas de cor de parede. Quando você vai, por exemplo, mandar fazer uma tinta colorida para pintar uma parede da sua casa, não existem prontas 800 mil tipos de cores. Não é assim. O que acontece? Você vai lá, escolhe ali, geralmente, numa tabela de cores o tom que você quer. E aí, a pessoa aí na loja do material de construção, ela vai criar aquela cor. Fazendo o quê? Misturando cores. E é justamente o que esse círculo cromático possibilita ali, entende? Na mistura das cores primárias, secundárias, terciárias. Eu sei que assim, falando, parece um negócio meio... Mas depois que você entende, faz todo sentido. E quando você vê na prática, então, faz ainda mais sentido. Isso não quer dizer, tá? Que a maca que está aqui na minha frente, que está com o cabelo super verde, que se ela meter agora no cabelo super verde, um tom rosa, o cabelo vai ficar amarelado, neutro, né? Esbranquiçado. Não! Ela tem que primeiro retirar esse tom verde, aí existem vários processos para isso acontecer. E que, se ainda restar algum resquício ali, né? De verde, ela consegue neutralizar com o rosa. Agora, funciona para o fato de que se ela quiser que agora o cabelo dela fique rosa, ela não vai conseguir sem neutralizar tudo antes. Mas se ela quiser que ele fique azul, já que o verde está próximo do azul, no círculo cromático, ela vai chegar lá. Sack Newton, obrigada por tudo! Então, por exemplo, o que acontece num momento que uma pessoa decide platinar o seu cabelo? Quando eu coloquei o descolorante, né, no salão, eu não fiz isso em casa, porque eu não tenho nenhuma habilidade. Quando eu fui lá descolorir meu cabelo, a gente colocou um descolorante, e o cabelo não chega automaticamente nesse tom. O cabelo fica super amarelado. No meu caso, eu não queria ser loira amarelado, né? Eu queria uma coisa platinada, que é uma coisa mais acinzentada, quase branca. Aí, o que acontece? Depois de descolorir o tom do cabelo e chegar nesse amarelado, a gente matiza o cabelo pra ele ficar assim. E o que é matizar? Entendeu? Matizador. Isso porque, pra qualquer cor que você for passar no seu cabelo, então, por exemplo, né, se eu tivesse com meu cabelo natural e quisesse ter um cabelo verde, por exemplo, quem vai pintar o cabelo de colorido, então quer ter o cabelo verde, também precisa passar pelo processo de matizar, porque senão a tinta verde com o amarelado do cabelo descolorido não vão chegar no verde que tá ali na embalagem, entendeu o que eu quero dizer? Precisa estar matizado, que é totalmente neutro, pra aí sim aquele verde vir conforme o prometido da embalagem. Então, claro, é tudo uma questão de gosto, de expectativa, e de mistura, e de física. E aí, pode ser um pouquinho de química, Max? Só um pouquinho? Pode, eu deixo, gente. E aí vocês vão me perguntar, tá, então o matizador é uma tintura? Não. Os pigmentos de um matizador, eles funcionam na parte externa do seu fio. Isso quer dizer que você vai lavando, vai saindo, enfim, não é uma tintura. Diferente da tintura, né, Manoel? É, diferente da tintura, em que os pigmentos agem no córtex dos fios, ou seja, na parte interna deles, entendeu? Quanto mais tempo aquele produto ficar no seu cabelo, o matizador, mais potente vai ser esse efeito matizado. Então, o ideal é seguir as instruções da embalagem. A Salon Line, por exemplo, aqui, ó, no creme de hidratação, ela diz aqui, pra deixar agir de 5 a 10 minutos. Eu prefiro pecar pela falta de excesso. Então, eu deixo 5 minutinhos, dou um molhado e tal. Claro que a cor fica muito diferente com o cabelo molhado e seco. E aí, eu cheguei num rolê que, pra mim, uns 7 minutos é o ideal. Então, 7 minutos, acabou, é isso. Você vai testando, mas deixa no máximo 10 minutos, que é a recomendação da embalagem, pra conseguir matizar o cabelo, não correr risco do cabelo, enfim, ficar diferente do que você espera, né? Bom, como eu tô falando especificamente dos matizadores da Salon Line, eu preciso dizer que eles não deixam o cabelo ressecado. Tem muitos tipos de matizador que, quando você passa, você sente um fio mais grosso, uma coisa até mais ressecada mesmo, o que é muito ruim pra um cabelo que já tá descolorido. Um cabelo que tá descolorido já é mais frágil, né? E, consequentemente, muito mais seco. Por isso, é problemático usar um produto que vai ressecar ainda mais seu cabelo. Essa máscara de hidratação é o meu matizador preferido de todos, tá? Apesar de eu ir variando e tal, mas a máscara de hidratação é meu preferido, porque quando eu tiro ela do cabelo, ali, depois dos 7 minutinhos que eu deixo agindo, eu sinto o cabelo macio, sabe? Gostoso. Eu seco e ele tá sedoso, tá bonito, não tá aquela coisa... Bom, gente, é isso. Esse é um vídeo, acho que útil, assim, pra gente entender melhor como tudo isso funciona. Me contem se vocês tiverem dúvidas pra eu conversar com a equipe da Salon Line, respondendo e trazendo aqui pros conteúdos, que eu acho que é um grande trunfo que a gente tem poder falar com quem faz os produtos e entende disso de uma forma muito mais aprofundada, profissional, né? Você é loira, platinada? Você tem cabelo cor fantasia? Qual é o seu sonho capilar de cor? Qual é a cor dos seus sonhos? Eu estou já pensando na minha próxima aventura, já quis muito ter o cabelo roxo, mas eu sei que hoje não é mais minha vontade, assim. Quando eu me imagino, eu falo, putz, agora eu tenho tudo, né, pra fazer. Porque já tá aqui, é só botar a cor. Não tô com vontade. Mas tô com vontade do quê? O que vocês acham? O que eu faço? Próximo passo? Deixa aí nos comentários. Um beijo! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!